E aí Andamandamandamandamerdins Bem vindos ao primeiro Nerd Player sem Jovem Nerd Azaghal, SIM! Isso ia acontecer algum dia? É o seguinte, semana passada, que é a semana nerd A gente sempre gravou uma semana antes É mais ou menos isso Eu e o Azaghal a gente esteve em várias viagens de negócios Inclusive hoje, o dia do lançamento desse Nerd Player Eu estou envolvido em um evento Que pode botar minha vida em risco Então se der merda vocês vão saber já já E eu amo vocês, obrigado por tudo Uma vida maravilhosa, um beijo Mas por causa de todos esses compromissos A gente não conseguiu gravar Nerd Player E a gente, em vez de não ter Nerd Player A gente trouxe O nosso querido Mauzito Pra comandar essa festa Eu falei assim ó, carta branca Mau É teu! Olha o nível de confiança Ele me deu um spoiler De que ele queria finalmente trazer Pico Park Que era um desejo antigo de Malfacho Para este Nerd Player Quando a primeira chance que ele teve Primeira carta branca Sem questionamento nenhum Ele trouxe Pico Park Então seja o que Deus quiser Não sei o que acontece Não sei o que vai rolar Só vai Muito bem nerds Estamos começando mais um Nerd Player aqui Sem os patrões Recebi carta branca pra gravar esse programa Estou realizando um sonho que há muito eu tentava e não conseguia Que é jogar um Pico Park E talvez esse seja o episódio com mais integrantes Que esse Nerd Player já viu Temos aqui por ordem analfabética Afonso3D E Didi Vardinha Você sabe fazer o alfabeto certinho né Wie CardamSE Temos também Carlos Voltor, pra provar que eu não sei fazer a alfabeto. Tu errou, né? É, é. Morrão. Que burrico. E também a galera do Pauta Livre News aqui, finalmente, após de receber carta branca. Coloquei vocês aqui dez anos depois. Doug Lira. Obrigado, Maurício, por essa oportunidade. Temos aqui Vitinho, Vidani, Príncipe Vidani. Ah, muita alegria, muita tranquilidade, Brasil. E Guizão, do Grande Coisa, o final do Grande Coisa. É isso aí, eu queria dizer que eu vi isso de mais cedo aqui, eu vi que todas as pessoas que estão jogando nesse jogo hoje estão aqui nesse... É verdade. Bom, vamos jogar aqui o Pico Parque, que é um jogo cooperativo, gente. É um jogo... É cooperativo? Eu acho que isso é um problema. É um jogo que vai valorizar a amizade entre as pessoas. É um jogo que valoriza amizade tipo O, tipo U. Sim. Tipo o imobiliário também. Olha lá, vai todo mundo. Tem que chegar no final, tem que pegar a chave. O Pico Parque, chave. Que work, hein? Isso, aí, faz a escadinha. Aí, eu pô, não precisa ser a escadinha agora. A escadinha. Faz a alegria. A escadinha, vai. Peraí, peraí, eu vou lá. Vai três. Vem lá. Mais um, mais um, mais um. Vai sim. Não. Não, vai sim. Eita. Olha o poder da amizade aí. Que papaca desse dia. Peraí, faz a escadinha aqui. Faz a escadinha. Aí, pegou a chave. Só de todo mundo de boa. Bora, 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 bora. Calma. Ó, gente, não vai dar certo se vocês fizerem isso, hein? Precisa dar certo. Ô, cinza, volta aqui. O cinza, estragou. O rosa que entrou. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening and good night. Ô, rosa, volta. Não, dá pra voltar. Não dá, eu consigo. Eu tô aqui com o amarelo, pô. Não, quem foi? Eu consigo. Não dá, não dá, vai ter que recomeçar. Tá por aí que foi. Aí, voltou, voltou. Pera de pular, para de pular. Espera chegar no topo. Aguarde, por favor. Vai. Dá pra ir. Vai, 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 vai. Alegria! Ae! Vamos, vamos, vamos. Vamos pra cima. Vai, amarelo. Gostei muito. Ae, parabéns. Estamos só começando. Aí, será que a galera me empurra? Quem vai me carregar? Obdú. Obdú. Vai, rosa. Eita, vai derrubar. Não vem, não. Segura, galera. Pera aí, tem que empurrar lá. Preciso de seis ali, gente. Caraca, que inferno. Vai, vai, vai. Seis aqui. Vamos puxar pra baixo. Vai, vai, vai. Vamos lá embaixo, lá embaixo. A galera tem que vir. Não, aí, perdemos. Não, 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 não. Não perdeu, não. Não perdeu, não. Aí, ó. Perdemos. Pegou a chave. Vem verde. Isso, vai isso. Bom demais. Isso. Ae. Isso é trabalho em equipe. Isso é alegria. Isso é aglomeração. O orgulho do Atila. O que é isso, meu filho? Calma. Pera aí, não. A chave vai pra cima. Boa. Tem que sair um, então, não é isso? Isso, sai, sai. Vai, vai, rápido. Rápido, amarelo. 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 O que é o load? Vai só o load. Vem, vem, vem. É o load. É o load. É o load, não. É o load. É o load. É o load. Pera aí, suba aí, ó. Pera aí. Gente, tem que pegar o amarelo. Não adianta nada, cara. Tu vai cair aí. É, ô. A gente tá barrendo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Caraca, agora tem... Fica aqui, tô. Sobe, sobe. Ninguém tem paciência comigo. Caralho. Sobe. Meu, porra, porra. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. Caraca, cara. Eu queria destacar a dificuldade que vocês têm de ficar parado. Parado. Só pra esperar, gente. É um jogo de paciência. Não dá pra deixar ele ali pra morrer. Me porrar, mano. É um jogo que vai valorizar a amizade entre as pessoas. Não dá pra deixar um favorito. Ô, Jô, eu cristo muito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente. Vem inteiro, vem inteiro do elevador, vem pra esquerdinha, gente. Alguém tá prendendo o elevador. O amarelo. É o Duke, cara. Sou eu andando. Sou eu andando. Calma. Espera. Eu caí, eu caí, eu caí. Não levanta, não levanta. Não, não, não. Volta, volta. Aí, ó. Boa, boa. Olha lá. Boa, boa. Ai, meu Deus, que dificuldade. 20 minutos depois. Vai, mais um, mais um. Vamos subir agora. Vamos subir agora. Agora vai subir. Vai subir. Não, vai prender o azul. Não, não, não. Não, não. Ah, não. Espera, pariu. Gente, olha só. Não precisa mais... Vai, vai, vai. Pronto, 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 pronto. Vai, vai. Vamos lá, vai. Vamos lá, chave aqui. Pode ir. Pode ir. Pode ir com a chave. Peraí, pô. Vamos lá, chave ali, ó. Vamos lá. Peraí, pô. Caraca, mano. Porra, eu vou ser lembrado por ter carregado a chave. Vai lá. Volta, vai. Você é que chave. Sai dois por vez, sai dois por vez. Isso aí. Isso aí. Eu quero a chave. Vai lá. Vai. A chave, hein. Tem que sair da frente. Tem que chegar lá só, Vitor. Vem, vem, vem. Vem, vem. Para de pular. Para de pular. Para de pular. Isso aí da frente da porta. Para de pular. Para de pular. Para de pular. Bloqueio, bloqueio. Bloqueio, bloqueio. Não. Vai, Rosa. Procó. Procó. Vai, galera. Tem a próxima fase. Eles são só um bando de bocóis. Ih. Ih, rapaz. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Calma, vai dar merda. Vai dar merda. Organização. Acorrentado. Eu faço tudo o que posso, eu luto, pra quebrar essa corrente. Peraí, gente, é emaranhado aqui. Deixa eu cair aqui. O que que acontece? Peraí, peraí, peraí. Puxa, 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 puxa. O que que acontece? Peraí, calma, calma, calma. Espera. Espera, Rosa. Gente, eu tô bem enrolado, hein. Espera. Espera, Rosa. Não, calma, cara. Não faz isso com a sua vida, cara. Fica aí, vai. Puxa, puxa, puxa. O que que foi falando agora? Rosa. Uma hora depois. Espera, Rosa, espera. Pula na cabeça. Pula na cabeça. O que que é esse vermelho corno parado aqui, ó? Ai, 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 ai. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Boa, boa. Isso, agora vai. Vai, calônio. Aí, aí. Não, não. Puxa, puxa ele. Tenta puxar, pô. Tenta puxar. Puxa pra direita. Aí, aí. Aí, pô. Aí, pô. Pera aí. Puxa, puxa nós aí. Vai puxando aí. Aí, pô. Socorro, Brasil. Calma, calma. Pera um pouquinho. Pera, para. Parar. Laranja, laranja. Desfaz o bolo. Desfaz o bolo. Laranja, já falta a laranja. Maurício, essa... Não, o verde vem pra trás. O verde atrás do laranja. Aí, isso. Vai, Rosa. Boa. Boa. Olha aí, que lindo. Pera aí. Dá faz pezinho aí pro laranja. Isso, boa. Quem é o laranja? Eu, sou eu, sou eu. Tá, vai. Aí, ó. Agora é isso aí. Ah, olha lá. Tem que pescar, pera aí. Tem que pescar. É, vou lá, vou lá. Eu vou, 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 vou. O azul tem que ir. O azul tem que ir. O azul tem que ser. Sou eu, sou eu, sou eu. Tem que ser o azul. O Rocha é burrão, mano. Vai, vai. Dá o diploma pra ele. Puxa, puxa. Olha aí. Tu deu um nó no negócio. Esse amarelo vai. Vai ter que ter o branco e o azul. É, o cinza vai. O cinza e o azul. Vai, vai, vai. Aí. O Rocha é impossível. Olha aí. Que isso, cara? Que valeu, cara. Eu vou matar esse roxo. Quem é o roxo? Sou eu. É, lógico. Abre aí. Aê. Pô, a gente é bonzão, né? Pera aí, o roxo é quem? É o Vidani. Ah, o Vidani? Pô, o Vidani é inteligente. Pelo menos ele usa óculos, né? Pera aí. Pera aí. Não, Daniel, não. O cinza. Ai, ai. O que é isso, cara? Me inteligente. O Rocha foi questionável nesse momento. Gente, pera aí. A gente tem que fazer a escadinha. Tem que fazer a escadinha. Tem que fazer. Quem morrer tem que bater a foto sem camisa no Instagram. Sai daí, o chão vai cair. Pera aí. Pera aí, acho que aqui é gelo. Só tem que passar um de cada vez. Não, não. É todo mundo. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Não. Parabéns aí. É todo mundo junto. É todo mundo junto sair correndo. Vambora. Não, 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 não. Tem que fazer uma escadinha. Tem que fazer a escadinha. Pera aí. Ai. Ai. Isso. Boa. Vai lá, Bruno. Não, não, não. Pera aí. Eles são o que, esses bichinhos aí? Elefante. Minha elefante. Eu acho que eu vou ter que andar agora com vocês aí. Isso, calma. Mas espera, espera. Vai, vai, cinza. Aí, roxo. Isso, vai. Vai, vermelho. Vai, vermelho. Vai, vermelho. Pera aí. Olha, eu acho que tem que ser alguém de confiança aqui embaixo pra levar. Quem é o vermelho? É o 3D. Sou eu. Tá, vai. É pra correr, 3D. Não é pra parar. O meu disto, eu acho, tem que ter um. Pera aí. Olha, eu vou pegar e vou pular o bloco, cinza. Cuidado com o bloco, hein. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Aê, aê. Aê, porra. Aê, tá bom. Vai de novo. Cuidado. Aê, que bom. Aê, aê, aê. Aê, aê. Aê, aê, aê. Aê, aê, aê. Caraca. Vamos comemorar nessa piscina aqui, ó. Volta aqui, ó. Não, 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 não. Opa. O brincadeira tem hora, brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. Vamos lá. É aí, brincadeira. Tem que pegar, tem que pegar a chave aqui. Vamos lá, Maurício. Vai, vai. Não, não, não. Que porra. Que isso, gente? A gente tem que levar pra trás. Quem tá aqui tem... Calma, calma, calma. Calma, calma. Tem que ser o rabo de gato aqui. Tem que voltar. Tem que ser. Volta vermelho. Volta vermelho. Volta vermelho. Cama de gato? Que rabo de gato. Rabo de gato. É rabo de gato. Aê, boa, boa. Vai, Maurício. Eu favori o load, porque o load desce a letra, hein? Qual é a ponta? Qual é a ponta? Deixa eu ficar na pontinha aqui, você sobe em cima de mim, vai. Não, mas tem que ser a ponta da corda, gente. Pula, caiu lá, cara. Eu errei, pô. Errei, caralho. Errei. Não pode errar mais. Não. Não, você pode errar uma vez, né? Não pula ainda. Todo mundo fica aqui, ó. Na verdade, chega pra frente ver. Aí, tem que dar corda pra ele. Faz uma escadinha, Didi. Pula em cima de mim. Pula, 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 pula. O mundo é teu. Não, o roxinho aqui, ó. Noto de fé. Não, o roxinho tá ali atrás. Esse é o roxinho. O roxinho, o roxinho. O roxinho, o roxinho. Pula, pula, pula. Olha a boca! Pula, vai. Um, dois, três e pula. Aê, aê, pula. Força, molecada. Calma, 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 Didi. Calma, calma, calma. Calma, calma. Devagar. Dá uma acelada. E o último já era. Ah, cara. Pelo amor de Deus. Pera aí, pera aí. Para, roxo. Para, roxo. Pronto, vai. Gente, tem que nesse... Aí, ó. Tem que vir aqui. Vou te charrete agora. Me puxa agora. Me puxa agora. Caraca. Caraca. Não, tem que puxar para a esquerda. Vai para a esquerda. Volta, volta. Aê. Boa. Vai, rosa. Agora eu faço mais força não. Pula, rosa. Já pulei ali. Vai, bicho. Didi, cara. Abra a montagem. Filha da puta. Ele não fez força nenhuma, velho. Olha, o bicho não tem nem braço. Dá para ver debaixo. Olha lá, ele está sendo arrastado. Porra, dá arrastado. Vai, deixa eu empurrar ele. Deixa eu empurrar ele. Vai, não dá para empurrar, porra. Aê. Aí, ó. Eu fui lá buscar. Muito obrigado, muito obrigado. Vai lá, ó. 3D, na mão do 3D. E o 3D na mão dele, com pouco dedo, ele leva mais uma alegria. Aí, ó. Vai com calma, porra. Já pode ir, já? Vai, corre. Pode, ligeiro, vai. Será que a gente vai ter que pular no meio do caminho? Não, não, não. Inacreditável, dois pichos, cara. Inacreditável. Esperei, peço perdão. Vai ter que ser um triângulo menor. Menos três blocos, assim. A gente tem que fazer um negócio meio cheerleader. Ah, é verdade. Não, faz um triângulo. Faz um triângulo ao contrário, cara. Faz um triângulo ao contrário. Boa. É uma pirâmide de cheerleader. Vamos lá. Me dá um M, me dá um A. Olha lá, boca. Isso. Sobe na amarela, azul. Pera aí. Vai. Agora roxo, isso, agora vai. Sobe agora, verde. Gente, foi assim que fizeram a pirâmide do Egito, tá? Agora, peraí, peraí. Não. Aí, vai. Aí, vai. Vai 3D. Caraca. Vai, isso. O voa, ó. Isso. Olha aí. Porra. Aí, calma, calma, calma. Desce. Engenharia, pô. Precisa de oito. Espalha rama aqui, espalha rama aqui. Espalha rama. Espalha rama, espalha rama. Espalha rama. Pera aí, trava. Trava o elevador aí, senão ele vai subir. Leva a chave, leva a chave. Mas ele pode subir, né? Vamos todo mundo junto. Roxo, vai, roxo. Alguém vai ficar... Não, a porta tá aqui, pô. Acabou, já, acabou. Ah, acabou, vai. Acabou, pelo amor de Deus, Mauro. Não tá nem prestando atenção mais. O Mauro não tá nem vendo o que ele tá fazendo, cara. Ele chamou oito pessoas pra ele não ter trabalho nenhum. Tá nem olhando. Depois desse jogo, eu preciso ficar uns seis meses sem ouvir a voz de vocês. Pô, seis meses. Nossa, eu não morri de... Pega, pega a moeda, pega a moeda, pega a moeda. Tem que pegar a moedinha. Pegou, pegou aí embaixo. Ó, isso aqui é o capitalismo mostrando como a galera não consegue se unir pra pegar dinheiro. Cada um por cima, meu. Cada um por cima. Pera aí, tem que fazer o pezinho aqui, ó. Vai, vai, vai. Fírica social, vamos lá. Mas não é cabeleireiro não pra fazer o pezinho. Pega aqui, ó. Faltar uma aqui, uma aqui. Mano, eu não peguei uma moedinha até agora, cara. Fico aqui embaixo sozinho. Homem-primata, capitalismo selvagem. Pera aí, pera aí, calma, calma. Amarelo, só um pouquinho, só um pouquinho. Se você fosse meu amigo, Loutinho, eu bem te ajudava. Vai, vai, vai. Pegou, pegou, pegou. Vai, Lézio. Pegou, tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais um. Ah, não dá mais, não. O seu tempo acabou. Esquerda, esquerda, esquerda. Esquerda é a mão do relógio aqui. Voltou, embaixo já foi. Vai lá em cima, vai lá em cima. Pézinho, isso. Vai, boa. Boa. Três em cima, três embaixo. Vai, vai, vai. Vai, vermelho, vem, vem. Aqui, vem, vem, vem. Peguei todas as moedas aqui. Sobe, isso, vai. Aí, vem, 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 vem. Vem aqui, vem aqui pra pegar a chave no meio. Vai, vai, vai. Pegou. Bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Deixa o chave passar, deixa o chave passar. Tá comigo, tá comigo. Tá aí, galera. Ei, tá aí. Tá aí. Gente, o Milan não sabe o que tem esquerda e direita. Vou jogar. Gente, organização. Ah, se a gente pudesse Se a gente pudesse Ó, o roxinho ali embaixo Não tá pegando as moedas Não, é o Vitor, vai Aí, voltou Ele tá parado lá, ele tá de sacanagem Tava ajudando meu cachorro aqui, peço perdão Volta, 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 volta Dá espaço, dá espaço pra chave Vai, pega a chave Vai, vai, vai Que pena Na hora de pegar chave, fica todo mundo lá do esquerdo Pronto Isso, isso, melhor Vamos lá, Maurício Nosso relacionamento foi pautado na alegria Para roxo, para roxo Na cooperação Todo mundo aqui, todo mundo aqui Todo mundo aqui, todo mundo aqui, vai Ó, vem pra cá primeiro Tem que ir pra poder Volta em mim, vai Volta em mim, volta em mim Isso vai liberar Vai, vai 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 Sai, sai, sai Vem pra trás, ninguém pega chave Alguém pega, alguém pega Alguém pega, pelo amor de Deus Alguém pega, vai, vai Vai roxo, vai roxo Não vai atrás Vai, vai, deu, vai Vai, vai, vai Entra, entra Ah não, puta Ah não Vou ficar parado disso Varelinho, fica ali em cima Parou, dá a escadinha pro verde jubi Isso Peraí Peraí Pegando as moedinhas ali Sai da minha cabeça Pronto Mais um, mais um Pronto Pronto Show de bola, só descer Vai, vai, vai Vai Aí, Zé, sai Alguém pega a chave Vai Vai Sai, sai Sai Abriu Abriu Vem O laranja Aí, o laranja Quem é o laranja Fala o nomezinho agora do laranja Eu não sei quem é o laranja não Mentiroso Você fica brincando lá na cama elástica Caraca Pulou de terceiro Passou Caraca Não sei quem sou o laranja Vai, vai, vai Ficou brincando no poço Vai, vai, vai Vai, Lude Aí, aí Boa, boa Agora foi Aí, ó Sai da porta 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 Caralho, amarelo Não fica na porta A chave fica na porta É, não fica na porta, mano Eu fiquei pulando do lado da porta ali Não tinha conseguido empurrar Vai, vai, vai Lude, a gente tá abalando ali Fazendo a proteção ali Zagueiro Aí, ó Carter back Quem? Vai, vai, vai Vai, vai Vai, eu não faço Tô vendo Vai, Rôxio Se a gente pudesse assim É... Né? Vai, Rôxio Caralho, tá Na moral Agora tinha tempo Vai na reunião pra jogar ele fora Vai, Rôxio Vai, Rôxio Vai, Rôxio Valorisco Parabéns Parabéns Tem duas pirâmides aqui Duas torres Peraí Mas alinha Calma, alinha Alinha Senão o vermelho vai tomar O cinza Cinza É, aí Isso, calma Laranja Isso, isso Vai, Rôxio Vamos lá Pode ir Pode ir Pode ir Aê Olha aí Como é que você vai conseguir botar a chave na porta, né, cara Não Obrigado Claro que não Vai sim, vai sim Só vai pulando pra cima de nós aqui Isso Aê Ai, Deus me abençoou Vamos daqui, ó Aê Caraca, Diogo Troll Desgraçado, cara Olha aí, na vinha, aí, ó Vai ser aquele Slapbird, não Flapbird, sei lá Ah, é verdade Pô, se um morrer e todo mundo pagar pelo passe de um é foda, hein Eu quero jogo do Slapbird pra um A geração Z não sabe nem do que a gente tá falando Aí, ó Pega o morrer, pega o público morrer Não pode encostar Não pode encostar Tá, mas que eu fui despreendido, né O cara tem um canal de games, bicho E não sabe que na navinha pode encostar Aí Olha lá Aí, falou, agora Reavaliza Mano, tem que fazer uma fila menor Tem mais gente, é, tem que ser duplo Tem que ser mais duplo Tem que ser mais duplo Tem que ser duplo, ó Peraí Ô, duplo, vem Vem, Maurício, vem ser meu Maverick Pronto Eu vou ser seu Iceman E aí, cadê eu? Aí, fica falando palhaçadinha Não presta atenção no jogo Morre de golpeira aí Alguém fica... Não fica na ponta da tela, pelo amor de Deus Eu quero esse Top Gun Aí, ó É o que bateu agora? Não é o que bateu da ponta da tela, não Pô, bateu aí meu amigo Lodge Me empurraram ali pra baixo Empurraram, claro Mantenha o distanciamento social Ah, não, 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 parou Vai, não Agora sério, sem zoar, vai Não, ninguém tá zoando não, Maurício Não, vocês estão de zoeirinhas Pronto, agora vai pra frente É um momento pra você Na frente, empurra, empurra Respiração, respiração Quem foi que bateu o 3D? Fala de novo aí Olha só, na hora que eu fui descer É, na hora que tu fez Esse cara é um espinha, hein De nave, ele devia manjar Um só vai pegar a chave Quem vai pegar a chave? O Laranjo Eu pego a chave Vai, bota pra frente, pra frente Vai, 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 vai Passou Olha pro seu personagem Nossa senhora Tirei uma tinta Não, não, não É mais fácil, gente Pelo amor de Deus Ah, desce aí Me encoxaram O meu nome Tem que dar espaço Gente, distanciamento social Vocês não aprenderam nada Na pandemia Pelo amor de Deus Você viu que o segredo Vai empurrar o bloco aí Ficar aqui pra trás, ó Que a gente ganha a tela, ó Vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom Cara, o que o Claude fez? Vai, vai, vai Fila, fila, fila Calma, Maurício Fila de novo, ó Fila, fila, fila Boa, boa Ih, eu tô sentindo Vai, rapírio Aê, tô me mora Aê, aqui é piloto Ei, CNS, crazy, spade, wells, aparte Não, não, não Vai, vai, vai Não, pelo amor de Deus Abre a porta Leva lá, leva lá Leva lá Jesus Jesus! Ô, gente! Bate na parede! Bate na parede! Não, não! Caralho! Eu ia jogar o controle na parede! O cara brincou demais! Não, peraí, calma! Aula de matemática, gente! Tem que se ficar entre... Entre 0 e 4 segundos! Então, o único que tem que ficar é o ali de bairro, é 1.28, né? Não, é... a gente tem... Não, gente, calma! Para aí de apertar o botão! Mais tarde! No 0, vocês apertam! No 0? No 0! Quando for, o ponto fala pra gente que a gente aperta! Não, cada 1 é 1! Aí, quase! Quase, quase! No 0, gente! Valeu, matemágicos! Caralho! Foi mal, foi mal! Se eu quisesse aprender, eu tinha ficado na escola, cara! Fiz minha parte, hein! Não, caiu vermelho aí, ó! 3D! No 0, gente! No 0, gente! No 0! Ele tá com a calculadora dele do lado, tentando acertar o tempo! É? Só de uma hora, cara! Nossa! 9, 0, 9 décimos! Caraca! Caraca, gente! No 0! É no 0! Não é no 1! É no 0! Tem bastante tempo no 0! Mas o Douglas quiser de apertar esse aí! Vou caguetar! Chega o chave! É! Vou pegar aqui! Caralho! Deixa a chave, deixa a chave! Caralho! A galera de exatos ficou... A chave é amarelo, porra! Deus tretos, porra! Finalmente... Chave tá comigo, relaxa Ai, 3D, abre a porta Essa fase não dá pra morrer Ah, você vai achar Não dá pra morrer, dá só pra encher o saco Sai da porta Entra Caraca, cara Caraca, cara Gente, eu queria falar uma coisa pra vocês Eu tô tão feliz O roxinho aqui, o cinza do meu lado Muito obrigado Pra vocês estarem aqui Esse bater nas quais Pra saber que eu tô É tosse, é tosse Agora é a última, hein Vamos fazer bonito, pelo amor de Deus Ai, cheio Nossa, tudo que eu queria era esse poder Olha lá, tem que ficar miúdo Olha lá, fica miudinho Vai, cinza, volta lá Vai ficar no pequeno, cinza Alguns centímetros depois Não, ó, diminui Diminui todo mundo É, porque lá em cima tem que ser um pequenininho Eu vou, eu vou lá Eu sou bem pequenininho, você sabe, Maurício Fica maior, ô amarelo Boa, boa Não, 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 não Aqui, ó Ah, com o no na cabeça não fica Aí Aí Agora todo mundo diminui aqui, ó Não, peraí Tem que subir Tem que passar aqui Tem que passar, mas tem cinco lá Tem cinco, sim Já tem cinco pequenos Parabéns aí pro amarelo Cara, tem que passar todos Não, amarelo Você tá vendo o tamanho da entrada? Amarelo Eu vi aqui, ó Você entende de perspectiva e proporção Peraí Todo mundo sai, desce daí Todo mundo desce e fica pequenininho Todo mundo fica em cima da cabeça de um Ele cresce Isso, exato, gente Glória, Senhor Aleluia Na verdade, quem subiu não precisa descer, caralho Pra quem tá aqui, vai A gente não Tá bom Vambora, gente Vambora pra lá, vambora Fica o cara Vai lá, fica miudinho Isso Fica todo mundo miúdo Sobe na minha cabeça aqui Verde, diminui Sobe na cabeça Calma, diminui um pouco mais O Rosa, diminui também Ah, não Não, mas eles vão subir a minha Tá bom, vai Vai lá, Rosa Isso Ai, que grandão Caralho, aqui Ai, não, Mufasa Calma, Mufasa Sai daí Sai daí Vambora Vida longa Vambora Sai, não Sai daí Vou apertar Não vai dar Vai, vai, vai Aí Achei Não precisa dos oito Pra empurrar o negócio ali Você conta não Aí Abre o ar Aê, pô Tô aqui no seu amigo mesmo Fica só desejando Que a gente não entre Gente, eu queria agradecer Vocês que terem participado Do programa Porque o Alexandre Nunca deixou eu jogar Pico Park Caraca, que absurdo é E hoje Hoje Eu entendi porquê Eu não quero mais falar Com vocês Nunca mais Não Ele abriu um precedente Que eu vou entrar no Procon Pra jogar de novo Chega, pelo amor de Deus Isso foi divertido, Maurício Tchau Espera Rota Gente, eu tô bem enrolado Gente, eu tô bem enrolado Gente, eu tô bem enrolado Para, Roxo Para, Roxo Não, não foi Nem um pouco Eu queria deixar aqui Abrir meu coração aqui Porque eu ganhei o jogo De presente de aniversário Do Maurício Apesar dele nem saber Que é meu aniversário Eu tive que comprar, hein Eu também comprei Gente, foi tudo No cartão da empresa Relaxa Ah, então